Aleluia! Vamos lá meninas, agora é nós Quem tem que fazer xixi já está saindo gente? Ou isso é medo da minha palavra? Não gente, vai comprar misericórdia Tem DVD para todo mundo, volta aqui gente Ô Senhor, tem misericórdia A palavra é mais importante gente Ô gente, presta atenção Vira para a mulher que está do seu lado e fala assim Sossega Se não dá para comprar o DVD aqui Compra na loja virtual Não tem problema nenhum Aguenta aí Vamos estar atentas àquilo que o Senhor quer falar E às vezes a Helena vai falar sobre filho Então eu posso sair porque eu não tenho filho Mas você é filha E às vezes esse bate-papo que a gente teve aqui Você identificou quantas coisas você carrega Na sua bagagem emocional Por consequências de alguns equívocos E também dos acertos da sua mãe e do seu pai Então a gente começa a se conhecer um pouco também Porque somos filhas Então essa palavra Ela fala sobre filhos Mas não é direcionada apenas às mães Ela também é direcionada às filhas Amém? E eu estava lendo o relato Eu já procurei esse livro Mas eu não achei Eu li apenas alguns resumos dele De um sociólogo argentino Que escreveu um livro que se chama A Sociedade dos Filhos Órfãos E eu estou procurando esse livro E dele eu achei fantástico Mas ele está meio difícil de ser encontrado E eu estou na perseguição dele O fato é que nós hoje vivenciamos isso Exatamente o que a doutora Ilma falou nesse bate-papo Mas não adotamos os nossos filhos Não adotamos de amor A Deve falou Eu não sei se ela repetiu isso aqui Ela disse As mulheres jovens querem se casar Querem se casar Mas não querem ser esposas E eu acredito que Querem ter filhos Mas não querem ser mães Hoje muitas mulheres Têm filhos na verdade Para se aprovar Para te dizer Está vendo? Eu fui capaz de gerar filhos Com o meu ventre E na verdade Filho não é só ter Não é só parir uma criança É dotar de amor E por causa disso Nós estamos vivendo esse tempo Que as crianças nascem Mas não são dotadas de amor Então As pessoas começaram Depois principalmente Da segunda onda do movimento feminista Da segunda grande guerra E da segunda onda do movimento feminista Que se deu ali Nos anos 50, 60 e 70 Uma conjunção de coisas desastrosas Que aconteceram na história Que tiraram a mulher da sua posição De guardiãs do lar Como a Dev ministrou ontem E numa dessas funções De guardiã do lar Tirou a mãe dessa função maravilhosa Que é dotar os filhos de amor Os desdobramentos disso A gente vê hoje por aqui No século XXI A gente vê pessoas Que se relacionam, por exemplo De uma maneira utilitária A gente está Amigo de uma pessoa Enquanto essa pessoa Enquanto essa pessoa Pode nos promover Alguma coisa E isso é uma coisa inconsciente Gente Não é porque as pessoas São más Não Isso já está registrado No nosso inconsciente E se revela Nas nossas atitudes E isso é tão verdade Você está tão interessado Naquilo que te interessa Que é importante Para você E o outro É excluído Desse processo Que você marca lugar Quando você põe a sua bolsa Para marcar o lugar Você quer beneficiar Alguém que te interessa Mas aí a outra pessoa Que chegou A tempo de sentar Naquele lugar Não senta Porque Está interessado No grupo que te beneficia No grupo Do seu relacionamento E a gente fala muito Dos problemas políticos Hoje da nação E nada mais são Do que o derramamento Da corrupção Que existe no coração Do homem Essa corrupção Não está lá Nos altos escalões Essa corrupção Está em mim E está em você A Bíblia diz Que o nosso coração É enganoso E desesperadamente corrupto Mas a gente pensa Não misericórdia Helena Jesus lavou com o sangue dele Sim O sangue dele está disponível Mas nem sempre você deixa lavar Você continua dando cheque Sem fundo Você continua comprando Mary Kay da sua amiga E não paga Você puxa gato Da net Você puxa gato De luz Você compra a bolsa E o óculos falso Você compra DVD pirata CD pirata Ah, mas Porque eu não tenho dinheiro Se você não tem dinheiro Você vive com aquilo Que você tem Você não compra bolsa de marca Falsificada Porque quando você faz isso Você está roubando Do produtor original Mas ele já tem milhões Ah, então justifica Justifica então Roubar de quem já tem milhões Quando a Bíblia fala Para a gente não roubar É de ninguém É de ninguém E se a gente é corrupto Nessas pequenas coisas Como que a gente quer Que a nação seja transformada A gente leva para casa O lápis da empresa A gente fura fila Quando você fura fila Você está dizendo Vocês aí atrás Não me interessam Eu quero comer primeiro Eu quero comprar primeiro Eu quero chegar primeiro Eu quero pegar minha credencial primeiro Eu quero é me dar bem Não é a mesma mentalidade Que a gente está vendo Se a gente quer transformação Na nação Começa dentro da nossa casa Por que que eu estou falando isso? Por que que a gente vive desse movimento utilitário? Porque isso foi nos passando de geração em geração As mães saíram de casa para trabalhar na segunda guerra mundial Gostaram da história E veio a segunda onda do movimento feminista A primeira onda do movimento feminista Ela se deu porque as mulheres queriam ter direitos a ser ouvidas Elas queriam argumentar Elas queriam discutir política Filosofia Elas queriam mostrar Nós somos seres que pensam Nós queremos ser ouvidas E elas conseguiram um êxito nessa primeira onda Mas na segunda onda do movimento feminista Houve um movimento de rebelião De ira De raiva Espera aí A gente foi capaz de produzir Na indústria e no comércio Na segunda guerra Por que que a gente agora tem que voltar A pilotar o fogão A cuidar de filha A cuidar de marido Não, não precisa disso não Eu vou trabalhar fora Eu vou me dar bem Vou ser feliz Vou ganhar meu dinheiro E se esse cara me encher muito A paciência Viva o divórcio Manda ele andar Eu agora posso ter múltiplos parceiros Pílula anticoncepcional E se eu engravidar Eu aborto Esse pensamento Nasceu na segunda onda Do movimento feminista Que convergiu junto com Sexo, drogas e rock and roll Que também aconteceu na época Da elevação de Hollywood E da televisão Promovendo isso tudo Como se fosse uma coisa boa Então foi assim Uma convergência bombástica Os anos 50, 60 e 70 E hoje a gente está colhendo Os frutos disso Lá foram lançadas as sementes A mulher realmente foi viver A sexualidade dela De uma maneira livre Entre aspas gigantes Esse livre Queimaram os sutiãs E a queimada dos sutiãs Gente Ela tem por trás dela Uma ideia até bacana As mulheres foram Para a porta do Miss América Miss América Miss Estados Unidos Queimar os sutiãs Como sinal de protesto Porque a Miss América Ela era a representação De que as curvas femininas Vendiam produtos Então a Miss América Fazia propaganda de laqueia De cabelo De batom De sutiã De lingerie De camisola E as mulheres As feministas Não gostavam dessa ideia Peraí A gente pensa Corpo cheio de curvas A gente não serve só para o sexo A gente E aí elas foram lá E queimaram os sutiãs Bacana a ideia Só que funcionou Hoje as mulheres São respeitadas Muito pelo contrário Elas fizeram Do uso Das suas formas Uma arma Que elas chamam De poder Lá em Belo Horizonte No ano passado No início do ano Não me lembro bem agora Teve a marcha Das vadias As mulheres Ficaram nuas E pintaram no corpo Eu sou vadia Mas quando você ouvia Aí você vê o quadro Você pensa assim Que? Eu não me identifico Essas mulheres Estão tão doidas Ah, mas aí elas O discurso delas Era o discurso de Eu não mereço ser estuprada Eu tenho o direito De usar a roupa Que eu quiser Sem ser estuprada Olha Você não entende isso Ninguém merece ser estuprado Pode estar pelada Andando na rua Nenhuma mulher Merece ser estuprada Nenhum ser humano Merece ser forçado A fazer sexo Contra a própria vontade Isso é uma violência Das mais hediondas Que podem existir Só que as mulheres Se esquecem Como a gente disse ali no vídeo Que os homens São seres visuais E os homens São estimulados Todo o tempo Os homens normais Com uma emoção normal E os homens psicopatas E os psicopatas Vê lá a pornografia Os psicopatas Vê lá a imagem da mulher Sendo explorada Mais do que nunca Vai vender Relógio Aparece o bumbum Peraí O que tem a ver O bumbum com o relógio Mas Não acontece Vai vender cerveja Aparece uma mulher Seminua Loura Linda Tudo Todo o tempo Todo o tempo Isso vai entrando Isso vai entrando Isso vai entrando O psicopata Que tem muitos por aí Vê a mulher Com pouca roupa Qual a leitura Que ele faz Está querendo E hoje Com o sexo livre As prostitutas Devem estar tendo problema Com o mercado O mercado Deve ter tido um declínio Porque hoje O menino namora Dois meses Já leva para a cama Não tem nem que pagar É menos gente Não me conta isso Vai dando essas notícias Devagar gente O gato subir no telhado Tipo assim Misericórdia Conhece na balada E já vai para a cama É isso? Pois é Os caras não precisam De gastar com prostituta Gente é para a gente pensar Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada E entre esses valores Todos deformados Pela mulher Ter sido deslocada Da sua posição Um deles Foi o dono Dos filhos Os filhos foram Realmente Delegados Ao hotelzinho A creche A sogra A mãe A mãe da mãe Vai sendo delegado Os meninos vão sendo passados Para frente Enquanto eu vou viver Minha vida Esses filhos Não são dotados De amor Pela mãe Não tem a presença Do pai E eles estão muito ocupados E aí vem a culpa A mãe começa a se sentir culpada Porque teve o bebê E aos quatro meses Acabou a licença maternidade Voltou para o trabalho Aí a mãe Pega e pensa Não, mas eu vou dar para o meu filho Tudo o que ele precisa Eu vou dar para ele O tênis de marca Eu vou dar para ele A escola cara Eu vou dar para ele A aula de instrumento E aí meu filho Vai ser feliz Filhos não precisam De coisas Filhos precisam De mãe E pai Eu vivi com muito pouco Minha mãe, por exemplo Era uma mulher Que tinha que trabalhar Porque senão a gente não comia O salário do meu pai Não era suficiente Para suprir as necessidades E as demandas Mas a minha mãe foi mãe Ela me supriu de amor E de educação Eu ficava me lembrando Dos valores básicos Que a minha mãe Inculcou nos meus irmãos E em mim Era inadmissível, por exemplo Uma mulher entrar Num transporte público Grávida E ficar de pé A gente não via isso Porque os pais Ensinavam para os filhos Entrou uma mulher grávida Dá lugar para ela Entrou um homem mais velho Uma mulher mais velha Um idoso Dá lugar para o idoso Hoje isso não existe Quem ensina isso Para um filho Não é escola Mesmo que seja uma escola cristã Tem certos valores Que a gente Ah, vamos levar para a escola dominical Da igreja resolver Vamos levar para a escola cristã Vou matricular o meu menino Na escola cristã Não Valor Crianças aprendem dentro de casa É muito fácil a gente dizer Eu te amo Amor é você fazer ao outro O que você gostaria Que fizessem a você É tratar o outro Da maneira que você gostaria De ser tratado Isso é amor O que o povo hoje No mundo chama de amor É atração É sexo É interesse Por isso que eles usam Muito comumente A frase O amor acabou O amor jamais acaba Acaba o interesse Acaba o prazer Acaba o tesão Mas o amor É uma decisão Quando eu ouvi Essa frase A primeira vez Ela me chocou Eu era ainda muito jovem E muito romântica E eu pensava O amor é uma decisão? Não E esse frio que eu sinto Na barriga Quando o João chega perto E o meu coração disparado Ele coloca a mão Nas minhas costas Ele colocou as mãos Nas minhas costas Isso é amor Não, isso não é amor Isso é atração Isso é paixão Isso é a primavera Dos sentimentos Mas eu costumo dizer Que o amor Ele tem estações O amor No contexto do casamento Por exemplo Vem a primavera A primavera Aí é isso, né? Frio na barriga Flores pra todos os lados Tudo lindo Todo mundo jovem Tudo no lugar Tudo firme Hormônios A toda Aí olha um pro outro Ai, é ele É ela Aquela atração Aquela vontade De ficar junto Aí começa o namoro Cartinha pra lá Na minha época Era cartinha, né gente? Não tinha e-mail Não tinha WhatsApp Cartinha pra lá Cartinha pra cá Namoro Levar no portão E não quer mais despedir A gente quer casar Aí vem o casamento Ainda é primavera Tudo lindo Vestido Festa Ai que maravilha Só alegria Até que a morte nos separe Pelo menos essa é a vontade de Deus, né? Tem gente Não sabe como é que os dias estão difíceis? Antes as estações eram tudo marcadinhas Verão, verão Hoje não Hoje chove Faz frio Não é assim? Também está assim Eu acho que Resultado da bagunça Que o homem fez Também nos seus relacionamentos Mas o certo é que depois Da primavera Venha o Verão Aí o calorão, né? Uau Lua de mel Hormones bombando Ninguém quer conhecer a cidade Só quer conhecer um ao outro Não entendo o que o povo Crente gasta dinheiro Com grandes Passeios na lua de mel Gente, eu fui para Araxá Conheci tudo na cidade Mas usava sempre tempo De voltar rapidinho para o quarto Maravilhoso Aquele calorão Oh, glória a Deus Maravilha Céu azul Uh Mas aí Bem, por causa do verão Vem os filhos Aí o corpo começa a mudar Começa a engordar Tchuc Apareceu uma estria O marido começa a ficar Preocupado com as contas Agora vem um bebê Ai, meu Deus O bebê Como é que vai ser a conta Para pagar Escola Meu Deus Eu lembro do Gustavo Danível Quando Danível engravidou Das gêmeas Ele já fez as contas Sabe quanto que eu vou ter que gastar Até essas meninas Fazer 18 anos Relaxa, Gustavo Pelo amor de Deus Homem, né? Aquela preocupação com o futuro Com o dinheiro Se o dinheiro vai dar Com a escola Onde que vai estudar Aí vem o outono As folhas começam a cair A coisa não está tão Os dois estão cansados Chega a hora de dormir Boa noite Boa noite Porque cinco minutos de sono É maravilhoso Para quem tem Então o verão Já não está lá Naquela altura toda Outono As árvores começam a ficar secas E aí acontece Alguma situação Por causa Às vezes Do outono mesmo O vício vai embora Menos tempo Do casal estar junto Muitas responsabilidades Com a chegada De filhos Ou mudança de emprego Cada um com a sua realidade Ou o marido perde o emprego Ou o filho adoece E vem o inverno Parece que morreu Um ou outro A gente vai levando a vida Resolvendo os problemas Apagando incêndio Mas se você adubar A plantinha Na época da estiagem Na época do inverno Na época do frio rigoroso Se você cuidar Com cuidado Com o amor que decide E não com o amor Que se move Pelas emoções Vai florescer de novo Não, eu não vou amar minha esposa Porque ela é magra Eu vou amar minha esposa Porque eu decidi amar minha esposa Não, eu não vou amar minha esposa Porque antes eu chegava em casa Ela estava sempre cheirosa E agora está cheirando A regurgito de neném Não, eu vou amar minha esposa Porque eu decidi amar minha esposa E isso é uma fase Vai passar Nenés crescem A vida vai voltar de novo A gente vai se equilibrar de novo Vamos continuar juntos Porque juntos a gente é mais forte E aí a gente vai passando as estações E quando você pensa que não Lá vem a primavera de novo E você se apaixona de novo Pelo mesmo homem Você já está casado com ele há 15 anos E você olha para ele E o coração dispara de novo E a perna treme de novo E você quer verão São estações A vida é assim São estações E a gente tem que aguentar firme E para aguentar firme Tem que ter amor E amor É decidir fazer ao outro O que você gostaria que fizessem a você É decidir tratar o outro Da maneira que você gostaria de ser tratado Por isso que a Bíblia fala Ao teu próximo como a ti mesmo Por isso que Jesus falou Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Jesus não nos amou Pelos nossos olhos azuis Jesus não nos amou Porque a gente já era santo Limpinho Purificado E santo Ele nos amou Quando nós estávamos mortos Nos nossos delitos E nossos pecados Ele decidiu nos amar E morrer por nós E é esse amor Que Ele deseja implantar em nós Será que é esse amor Que está sendo derramado Para os nossos filhos? Será que esse amor Foi o amor que nós recebemos Como filhas? E como que a gente pode mudar isso? O que que a gente pode aprender com isso? Às vezes você chegou aqui Uma filha detonada Você é solteira ainda Mas você carrega Na sua bagagem Tantas dores Tantas marcas Tem algumas aqui Que são solteiras E falam assim Nem quero casar Nem me faz Vai ser igual o casamento Do meu pai e da minha mãe Estou fora Ou então algumas frustradas Por estarem solteiras Ouvindo aos seus Uma sozinha No caritó Não O Senhor quer curar A nossa alma Independente do nosso estado civil E os frutos disso A gente vai levar Para o casamento Ou para uma vida Sem casamento Aí alguns agora Fizeram assim Uma vez eu falei Essa frase No CTMDT Porque gente Nem todo mundo Vai se casar Aí as meninas Misericórdia O que que é isso gente? Isso é uma macumba não Não estou mal de suando vocês não Estou falando em linhas gerais No mundo Vai se casar Calma Aí eu quero Te falar Moça que é solteira E você é mãe Que marcas você carrega Dentro de você Que podem impedir você De ser uma boa mãe Ou de derramar amor Na vida de alguém Às vezes você não vai gerar Filhos do seu ventre Igual a Zenete Tem os filhos dela E tem os filhos que moram com ela Mas tem outros filhos Que são gerados Através da vida dela É tempo da gente Ser mãe Ser mãe Porque essa geração Está do jeito que está Porque faltou mãe Mãe no padrão de Deus Mãe no padrão divino E como que a gente faz Para amar os nossos filhos? Como que a gente faz? Primeiro tópico Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6 Deuteronômio 6 Capítulo Versículo 5 6 a partir Do verso 5 Amarás pois O Senhor teu Deus De todo teu coração E de toda tua alma E de todo o teu poder E estas palavras Que hoje te ordeno Estarão Em relação E as intimarás A teus filhos E delas falarás Assentado em casa E andando pelo caminho E deitando-te E levantando-te Também as atarás Por sinal Na tua mão E te serão Por testemunho Sobre os teus olhos E as escreverás Nos umbrais De tua casa E nas portas Olha isso gente Olha a maneira Que Deus quer Que a gente Passe isso Tudo que a gente vive Para os nossos filhos Andando junto Levantando junto Acordando junto Dormindo junto Escrevendo nos umbrais Das portas Escrevendo até na testa Acima dos olhos Isso significa Ter tempo Para o seu filho Para você fazer isso Que a palavra de Deus manda Para a gente Inculcar Nos nossos filhos As verdades de Deus Os princípios morais Educação Segurança Amor Você tem que gastar Tempo com o seu filho É aquilo que a gente falou Aqui Tem gente que está Dentro de casa Mas não está Não tem conexão Com o filho Muito pelo contrário Às vezes está dentro de casa Porque ouviu O ingresso passado Abriu mão de serviço E está lá Ou raiva Eu sou Quero comprar um esmalte E tenho que pedir Para o meu marido Dinheiro Vou voltar a trabalhar Esses filhos Nem me valoriza Eles nem agradeceram Quando eu voltei para casa Sabe como Aquela história Da gente centrada Na gente mesmo Você não tem alegria De ser mãe Você está em casa Você não interage Com seus filhos Você não tem tempo Para eles É aquela história Às vezes a gente está em casa Limpando Cozinhando E os meninos Vêm Ô mãe Peraí Fala com o seu pai Não quer ouvir A minha caçula Sofia Ela gosta muito De escrever textos E de ler Esses textos Para mim E às vezes cansa Às vezes eu estou Com a cabeça cheia Duzentas pessoas No WhatsApp Me perguntando Uma decisão minha Para alguma coisa O João Vão olhar A agenda E ela vem Mãe Escrevi um texto Posso ler para você Eu Quim 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 E eu falava assim com ela Não, eu só vi depois Depois Eu só vi depois Aí Eu fui pregar essa palavra Pela primeira vez Passa por aqui Está chegando aí Passa por aqui primeiro Eu acho que Deus me colocou Para pregar algumas coisas Porque o meu ouvido É o mais próximo Da minha boca E aí O Espírito Santo Que não perde a oportunidade Entendeu Helena Ter tempo Não é só ficar dentro de casa Fazendo comida Arrumando a roupa da Sofia Cuidando do que ela veste Desembaraçando o cabelo dela Isso também Mas também Escute A sua filha Vai chegar um dia Que ela não vai querer Ler a história para você Então aproveita Aproveita para você Não perder o melhor Da festa Aí depois que eu preparei isso Ela veio Mãe Escrevi cinco termos Eu é minha filha É Então vamos lá Conta para mim Sentei E deixei ela ler Vira e mexe a minha mente Queria viajar Eu volto aqui agora Volta aqui Sai da reta Helena Agora é Sofia Sofia é importante aqui Ela está compartilhando Uma coisa dela E aí eu ouvindo Depois que eu acabei de ler Eu amei o que ela escreveu E ela virou para mim E disse Mãe Você acha que eu vou ser escritora? Ela falou assim Vai Vai ser das Você tem doze anos E já escreve tanta coisa legal Puxa vida Você vai ser a minha versão Muito melhorada Porque eu só comecei a escrever Depois dos quarenta Olha que coisa linda E ela Aí ela abriu um sorrisão E foi para a tia Cida Que me ajuda em casa Fica com eles Para eu viajar Tia Cida Eu li para minha mãe Eu vi nela assim um Uma realização Puxa Eu li para minha mãe E minha mãe estava ali Depois de cada texto Ela discutia o texto comigo Gente, foi tão rico para mim Às vezes o diabo Distrai a gente Sabe? Sabe a história de Marta e Maria? Marta estava lá Fazendo tudo para Jesus Corre daqui Corre dali Mata galinha Depende a galinha Pega a lenha Pega a água Cadê Maria? Maria está lá Aos pés de Jesus Afogada Oh Senhor Não te importe Se minha irmã me der serviço Ah Marta, Marta Estás distraída E ansiosa Por muitas coisas Uma só É necessária Maria escolheu a melhor parte E essa não lhe será tirada Quando a gente escolhe a boa Ela não é tirada de nós Os filhos A casa vai A roupa vai estar sempre para passar O almoço vai estar sempre para fazer As demandas do ministério Sempre lá A agenda do povo buzinando Vai dar resposta não, Helena? Vai dar resposta não? Vai estar sempre assim Mas o filho está comigo por um tempo Tem alguém chorando A mulher doida está gritando Assustando o neném O fato é esse Os nossos filhos estão conosco Por uma jornada Como um dia você esteve com seus pais Por uma jornada Às vezes você nem se lembra Do seu pai e da sua mãe Na sua semana tão corrida Mas você não seria quem você é hoje Se não fosse o investimento Do seu pai e da sua mãe Ah, mas meu pai não fez nada por mim Até isso contribuiu para o seu bem Sério Teve uma vez Uma época que eu queria dar tudo para os meus filhos Ai, mas eu não tive Eu tive uma infância Muito simples Eu tinha um chinelo E o sapato de escola Aquele chinelo Eu ia para o médico Para o dentista Para a festa Era o mesmo chinelinho vermelho Para todo lugar E o sapato de escola Tinha dia que a gente comia arroz e ovo Dando graças a Deus Eu estava comendo arroz e ovo A minha casa foi ter tapete e cortina Hoje na casa da minha mãe tem Porque agora A gente saiu de casa Deu um alívio para ela E a gente ajudou Mas o fato é que Eu fui ter tapete e cortina Dentro de casa Quando eu fui ter a minha casa Os sofás A gente tinha assim Passava muita dificuldade Muita dificuldade mesmo E minha mãe com todo o talento dela Querendo cobrir tudo Mas depois que eu casei Eu tive uma outra perspectiva Puxa De como minha mãe era preciosa De como ela era guerreira Meu pai também Um homem trabalhador Esforçado E a gente tinha uma infância difícil Tinha muito pouco Então eu pensei Vou querer dar para os meus filhos Porque eu não tive E Deus falou assim Porque inclusive o que você não teve Fez de você quem você é Eu transformei Para o seu bem Outro Tem tudo Eles tem tênis de marca Eles tem acesso a tecnologia Com dois aninhos de idade A minha primeira viagem internacional Eu fiz com 27 anos de idade A minha mãe Fez a primeira viagem internacional dela Há quatro anos atrás Tem gente que eu conheço Que tem a minha idade Que tem um avião Mas essa geração não Já nasce dentro do avião O povo já tem acesso a tudo Tecnologia Melhores escolas Tênis de marca Comida Quando eu casei Que eu descobri Que era um kiwi Sério gente Cheguei no quarto De núpcias Tinha uma A cesta de frutas Ai que lindo A cesta de frutas Mas tinha uma coisa esquisita No meio das frutas Uma coisa cabeluda Ai eu virei pro João E falei Que isso Ai o João Não sei A gente descasca Será pra comer A via das dúvidas né A casca é cabeluda Vamos Vamos descascar Ai comemos Eu lembro De eu parti no kiwi Com a faca Pus na boca dele É veneno? Não Ai o João Hum É bom Bastura de manga Com o morango Manga com o morango Hum Como é que será que Dias depois A gente descobriu Que aquilo Chamava kiwi Os acessos A gente não tinha Fruta Era só Na estação Da fruta Copo Asso Essas coisas Só por aqui Por lá pra baixo Nada Cajá Né Eu fico pensando Meu Deus Hoje Todo mundo tem tudo Toda hora Acesso a tecnologia Televisão Aparelhos de ponta Boas escolas Tênis de marca Roupa de marca Festinha pro colega Carro pra baixo Pra cima A gente andava pendurado Nos ônibus Ai o menino Termina o relacionamento Com 15 anos de idade Se joga Doce O professor Fala mais duro com ele Ele Você quem pensa que você é Nem meu pai Fala assim comigo Por isso você está estragado Desse jeito O professor Tinha autoridade Na sala de aula Hoje se bobear Apanha E por que? Por quem? Pela geração Que tem tudo Tem tudo Mas não tem o principal Não é tênis de marca Que vai fazer do seu filho Uma pessoa mais digna Não é estudar Numa escola cara Que vai fazer dele Uma pessoa educada Hoje a gente entra Nos aviões Em classe Viajar internacional Quando sai Tem que sair assim Parecendo um chiqueiro O povo tem dinheiro Mas não tem educação Sabe aquela linha amarela Em volta da esteira De mala? Todo mundo fica grudado Com o carrinho Encostado na esteira Tipo assim Eu estou interessado Na minha mala Que você se dane A linha amarela É para todo mundo Ficar atrás da linha amarela E para todo mundo Ver as suas malas E para todo mundo Ter acesso As suas malas Todo mundo Mas não Eu penso em mim Isso é falta de mãe Isso é falta de educação Então eu quero ser A mãe de vocês Eu sou uma mãe brava Quando vocês forem Viajar de avião Mantenham o carrinho Atrás da linha amarela Quando forem no banheiro E o cesto estiver Transbordando Pega uma toalha de papel Põe em cima E enfia até o fundo Quando vê um papel No chão Vai lá E cata Porque o outro O outro fez Você seja a resposta Para esse país O que nos leva Ao próximo passo O primeiro passo Então É ter tempo É estar junto É estar olho no olho É imprimir valores É conversar Sobre assuntos relevantes É ensinar A palavra de Deus Ensinar princípios Ensinar caráter Conversar sobre tudo Sexo Drogas E rock and roll Porque se o seu filho Não conversasse com você Vai conversar com o da rua Mãe O pai Rejeita O traficante Abraça Tenha tempo Para o seu filho Escute Fale Separe um tempo Só para ele Se você tem mais de um Separe tempo Separado Para eles Gente Nem que seja Trinta minutos Vamos sentar aqui Vamos comer uma pipoca Vamos comer uma pipoca Lá vamos assistir um filme E aí nos intervalos Vai conversando Vai comentando o filme É mais fácil Para a mãe falar assim Assiste isso Põe um DVD Criança diante do trono Está aí Assiste filho E vai lá levar a sua vida Ou então falar para o filho Está assistindo o que? Não pode É proibido É demônio Não Senta junto Assiste Eu lembro uma vez Minha filha era adolescente Que iria assistir Aquela trilogia lá Dos vampiros Como é que chama? Você sabe, hein? Crepúsculo Aí eu falei assim Que coisa inquietada Meu Deus do céu Agora vampiro É gente boa Todo mundo quer casar Com um vampiro Mas a minha filha Ela tinha uns 16 anos Na época Bombardeada As colegas Tudo lendo Para baixo Para cima E a gente Isso não é bom Claro Isso não é bom Mas ela é Não basta Isso não é bom Claro Eu falei João Põe essa menina Deba do braço E leva você Ela para o cinema É isso mesmo Que eu vou fazer Helena Deixa eu te dar uma força Aí foi com ela Só os dois Para o cinema Então vamos assistir Claro Assisti o filme Depois vamos lanchar Vamos E aí foram discutir O filme As sutilezas do filme É legal Aquela parte foi legal Mas aquela lá Você viu que aconteceu Isso assim É mesmo A gente tem que aprender A ensinar os nossos filhos A ter uma visão crítica Uma cosmovisão Eles vão ver coisas Que a gente não quer Que eles vejam É claro Enquanto eles estiverem Debaixo do nosso domínio Eles estiverem ali Na primeira infância Onde as coisas são Inculcadas nele De uma maneira muito mais forte Se a gente pode filtrar É claro que a gente Vai filtrar Eu não vou expor meus filhos A qualquer coisa A qualquer conteúdo Mas eles chegam Numa idade Em que só o não Não basta Muito pelo contrário Causa neles Uma aversão Uma raiva Por que não pode? Tudo é capeta mãe É assim que eles falam Eu estou parecendo Um ET lá na minha escola Todo mundo fala do assunto Eu não sei do que se trata É nessa hora Que você tem que Deixar você de lado Mais uma vez Entrar no universo Do seu filho Sentar para assistir O filme com ele E ensinar a ele A fazer a leitura A ter discernimento Enquanto você está ali Você vai conversando E você vai orando Estou te repreendendo Satanás Você está pensando Que eu estou de bobeira aqui? Eu estou te sacando Querendo cercar meu filho Tá? Pode sartar fora Que ele tem Tem guardiã nessa casa Então o primeiro passo É tenha tempo Para isso Precisa de tempo Precisa de tempo Para ir para o cinema Precisa de tempo Para sentar junto Precisa de tempo Para conversar E deita E levanta E lê livro E vai Vambora Tempo Ai, Helena Mas isso dá trabalho Minha filha Tudo que é bom Dá trabalho O que vem O que você dá valor É aquilo que você Conquistou O segundo passo É ensine com seu exemplo É isso que eu estou falando aqui Enquanto você vai fazendo O seu filho vai aprendendo Eu lembro uma vez Que eu estava no ônibus Em Belo Horizonte Tinha aquelas cestinhas assim Dentro do ônibus Para jogar lixo Aí a mulher Descascando mexeria Abriu a janela E jogando mexerica Pela janela Eu falei Meu Deus Me segura Estratégia Estratégia Eu tenho que ter uma bala Dentro da bolsa Eu tenho que ter uma bala Dentro da bolsa Cacei a bolsa Cacei a bolsa Eu estava em pé Achei a bala Aí achei a bala Fiz bastante barulho Para abrir a bala E olhando para ela Aí abri a bala Pus na boca E ela ficou olhando para mim Tipo assim Ih, mulher estranha Peguei o papel de bala Amassei Passei a minha mão Em frente ao rosto dela E joguei dentro do lixo A Dev me ensinou algo Tremendo A maior maneira De vencer uma mentira Não é enfatizando a mentira É elevando a verdade A maior maneira De a gente vencer a corrupção É nos tornando mais retas Mais íntegras A maior Elevar a corrupção Não, destruir a corrupção Destruir a corrupção É elevar o que é certo Não fazer o que É do seu agrado Não é pensar só em si É pensar no coletivo E isso, gente Os nossos filhos aprendem Quando você vê um filho Seu não jogando papel no chão É porque ele viu você Não jogando papel no chão Teve até uma propaganda Que foi veiculada Um tempo atrás Que era o pai Puxando o gato da net Não sei se você aqui Chegou a vincular essa coisa O cara vinha E o filhinho vinha É pai Você está puxando Mas não fala para o moço da net não Que a gente vai assistir o jogo Ê Aí beleza Aí ele fez isso e tal E aí O menininho veio Chegou com tanto de jogos E o pai dele virou para ele E falou assim O que é isso, meu filho? Ele falou assim São jogos Jogos? Mas esses jogos são caros Não, pai, custou baratinho Então são piratas Aí o menino falou São piratas Aí o pai falou assim Mas isso não pode Porque isso é roubo Ele falou Mas pai, eu estou fazendo a mesma coisa Que o senhor está fazendo com a internet E é fato O maior ensino É o exemplo A maioria de vocês já conhece a história da Sofia Que ela era pequenininha Fazia birra Fazia birra Fazia birra Ficava brava E eu sempre punha a mão na cabeça dela Baixava perto dela Falava Sofia Você é mansa Mansa Sofia Mansinha Amém? Aí ela Mansinha Amém Mansinha Mansinha mamãe Mansinha Ficava um doce Eu fiz isso Eu fiz isso algumas vezes Aí um dia ela aprontou Aí eu abaixei perto dela Pra ralhar com ela Sofia Eu não disse pra você Que não era pra você fazer isso Eu já te expliquei Sofia Por que você escolheu desapetecer Eu vou te corrigir Mamãe Você é mansa Mansinha Quando você vê um adolescente mal acostumado Um menino mal educado Centrado apenas nele mesmo Naquilo que ele quer Você pode ter a certeza É esse o exemplo que ele está recebendo Recentemente meu marido teve Uma questão na escola E chamou a atenção de um aluno E o aluno estava O aluno teve uma atitude não adequada com a colega Foi grosseiro com ela Aí levou a voz Coisa que acontece normalmente entre adolescentes Mas meu marido não achou adequado Tirou os dois da sala E falou com o rapaz Você viu o que você fez com a fulana? Você não acha que foi errado? Não Então peraí Vamos lá Você gostaria que ela tivesse feito a mesma coisa com você? Não Então você sabe que Ela pode estar não gostando também do que você fez com ela Então você deve desculpas para ela Não, não devo desculpas para ela não Falei, está falando Não mudei de ideia não Aí meu marido falou assim Então faz o seguinte Senta ali um pouco Para você refrescar a sua cabeça e pensar Aí o menino falou assim Não vou sentar não Aí o João Pegou no braço Você vai sentar Vai sentar Senta aí Conduziu ele Sentou ele lá Ele denunciou meu marido por Abuso físico Faltou pai para esse menino Faltou mãe para esse menino Pais às vezes que trabalham, trabalham, trabalham E aí não pode encostar o dedinho no que O menino se torna o tirano Tem a música da Ana, né? Quem ama Corrigiu seus filhos Que menininho lindo Mas pode virar um monstrinho Todo cuidado é pouco Ensine seu filho direitinho É isso Porque os meninos pequenos estão virando tiranos Eu fico tomando pelos meus, gente Os meus folgam também Estou falando aqui do filho dos outros Não, estou falando dos meus também Folga De vez em quando A gente dá muita liberdade Brinca muito De vez em quando perde o limite Aí eu tenho Escuta Vem cá Eu sou Eu sou sua coleguinha Não tenho a sua idade Eu te respeito Você me respeita Valeu mãe Foi mal Desculpa A gente tem que Um estava falando não sei o que com o outro Falei assim Você já viu seu pai falando isso? Não Você já viu eu falando isso? Não Escutei lá na escola Então se você quer esse estilo de vida para você Você vai falar Dentro de casa não É outro estilo que manda aqui Aqui a gente não tem esse padrão Aqui a gente tem educação Você quer se comportar Como os meninos da sua idade Que não tem educação Lamento a sua escolha Mas você não vai viver isso aqui dentro de casa não Você vai falar o que a gente fala O que a gente se escuta do seu pai Você pode falar O que você escuta de mim O que você pode falar Isso aumenta a nossa responsabilidade Porque a gente tem que viver aquilo que a gente ensina Mas essa geração precisa de exemplos E parte de amar Essa geração É dando para eles Exemplos Eles precisam de referenciais É por isso que a Bíblia diz Ensina a criança No caminho em que deve andar E ainda quando for velho Não se desviará dele Ou seja Os conceitos que você plantar nessa criança Ele pode até fazer experimentações Ele pode até querer testar Um outro estilo de vida Mas o que você implantou Deitando Pelo caminho Conversando Inculcando nele Isso vai ficar dentro dele Até quando ele tiver Avançada a idade Ensina a criança No caminho Não é o caminho Segue aquele caminho lá Que ele é bom Não É no Vamos junto Nós vamos caminhando Pelo caminho Juntos Amém? O terceiro ponto Ore por seus filhos Abra sua Bíblia aí Em Jó Jó capítulo 1 A gente está vivendo num tempo Tão imediatista A gente quer receber mastigado A gente não quer trabalhar Gerar Aquilo que Deus tem pra fazer Então é mais fácil A gente Jugar responsabilidade Pro terceiro Por isso que a gente Joga pra igreja Joga pra creche É Educação no Brasil Não está de qualidade Não A educação no Brasil Não está de qualidade Porque as famílias Não tem educação de qualidade Educação começa em casa Valores são plantados Em casa E aí Jó É um exemplo desse homem Havia um homem Na terra de Uz Cujo nome era Jó E este era um homem sincero Reto E temente Desviava-se do mal E nasceram-lhe sete filhos E três filhas E era o seu gado Sete mil ovelhas E três mil camelos E quinhentas juntas de bois E quinhentas jumentas Era também muitíssima A gente ao seu serviço De maneira que este homem Era maior do que Todos os do Oriente Então imagina comigo aqui Jó como um grande empresário Grandes empresários Hoje não tem Muitos empregados Está tudo aqui descrito O cara era rico Empregados ao seu serviço E era o mais poderoso Do Oriente E iam seus filhos E faziam banquetes Em casa de cada um No seu dia E enviavam E convidavam As suas três irmãs A comerem e beberem Com eles Sucedia pois Que tendo decorrido O turno de dias De seus banquetes Enviava Jó E o santificava E se levantava De madrugada E oferecia Holocausto Segundo o número De todos Gente Porque dizia Jó Porventura Pecaram meus filhos E blasfemaram de Deus No seu coração Assim Assim O fazia Jó Continuamente Então ele era um homem Ocupado Ele era um homem Com muitas posses Com muitos empregados Tinha dez filhos Mas ele se levantava De madrugada Para orar E sacrificar Por seus filhos As vezes você tem Um emprego de meio horário Tem uma empregada Em casa E não tira Cinco minutos Para orar Pelos seus filhos O que é que você Quer colher? Se você não Semeia a oração Você acha que você Vai colher o que? Todo o tempo Os nossos filhos São expostos Expostos A um bombardeio Eu conheci Um tanto de palavrão novo Depois que os meus filhos Entraram no ensino médio Eu nunca tinha ouvido falar Escuta, escuta, escuta Escuta Sacode ele Ele está cheio daquilo É isso que ele derrama Já lavei a boca De uns três lá em casa Com bucha e sabão Se falar isso de novo Eu vou lavar a sua boca Eles pensaram que era mentira Vamos lá filhinho Lavar a boca Literalmente gente Calmamente Peguei uma bucha Cheia de detergente E lavei a boca deles Põe a língua para fora Sua língua está suja A Sofia viu a história E foi a única que fugiu Ih, ela lava mesmo Estou fora A primeira vez que eu falei Com o Miguel isso A Clara falou Ela lava mesmo E o Miguel não acreditou E foi O Arthur a mesma coisa A Sofia não precisou mais Ela já estava escolada Mas o fato é Que os nossos filhos Eles recebem muita informação A sensação que eu tenho Em algumas fases Da nossa vida com os filhos É que a gente planta de manhã E vem o diabo E arranca de tarde O amigo vem e arranca O professor vem e arranca O cara que dirige o especial Vem e arranca O modelo da escola O cara mais legal Mais popular Vem e arranca Então É continuamente Como o Jó fazia Continuamente Sabe aquela história Você fala para o seu filho 500 mil vezes Já escovou o dente Quem fala isso é mãe É ou não é? Já lavou a mão? Onde que essa mão estava? É mãe Vai tirar essa Fulano Você está com chulé Mãe Mãe faz isso E a gente fala E fala E fala Teve um dia Que eu estava falando 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 O João falou comigo Assim Ai Helena Tem hora que cansa Tanto Será que eles nunca Vão entender Um dia a ficha cai O nosso papel é esse mesmo Insistir Insistir Continuamente Um dia floresce E é fato Hoje eu não preciso mais mandar Nem a Clara Nem o Miguel escovar dente Quando eu falo Já escovou? Porque de vez em quando A gente tem que chugar uma Já escovou? Já mãe De vez em quando Deixa eu conferir Mas o Arthur e a Sofia Ainda estão na fase da insistência Uma hora a ficha cai Vai escovar seus dentes Já lavou a mão O lavar a mão deles Já é automático Já Já chegam da escola Deixa a mochila no quarto Volta pro banheiro Lava a mão Antes falava Lavei Eu ia cheirar as mãos Só Jesus Mas agora não Então quer dizer As coisas É isso mesmo Você tem que ir semeando 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 E cuidando E jogando adubo E isso com oração Porque nós somos Bombardidos Nós que somos adultos Gente A gente é bombardeado Todo dia Pela mídia Pela moda Pelas novelas Pelos filmes Todo o tempo A gente é bombardeado Querem arrancar Deus De dentro da gente A todo custo Ah, seu ridículo Ah, seu atrasado Querem enfiar Nossa goela abaixo Um estilo de vida Que é contrário a Deus Todo o tempo Imagina criança e adolescente Ore por seus filhos Mas é Tempo Tempo é questão de prioridade Ah, a louca Irritou o menino de novo Oi, Jesus Oi, Jesus Crianças choram Sabe por quê? Não se irrite Não se incomode Com o choro de criança Porque é a língua Que eles falam É o idioma deles É o choro Está com fome? Chora Está incomodado Com o som? Chora A roupa está apertando? Chora Está com calor? Chora Está com frio? Chora Deixa chorar Até aprender a falar A gente, às vezes Chora Porque não sabe Expressar o que está Sentindo O que você está sentindo? E viva a TPM Não é assim? Insista Gente, orar não vai dar vontade De orar não, tá? Fica a dica Não é igual fome Que você sente fome Ai, tem que comer Tem que comer Tem que orar Não Com o tempo Você vai tomando Essa proporção Mas começa com disciplina É o meu momento de orar Deus, em nome de Jesus Gente, a Ana conta Que ela era menina Pré-adolescente Ela ouvia o pai dela Orando Por ela Pelo André Pela Mariana E pelos cônjuges Dos três Você já pensou O que é isso? Aí você fala Puxa vida Ana Paula Que uma benção Pastor Gustavo Casou com o pastor Gustavo Que casal lindo É, meu filho Teve o joelho Do pastor Márcio Da Renata ali Pastor André fala O André fala Minha mãe Eu ensinei minha mãe a orar Dei tanto trabalho Para ela na adolescência Que ela aprendeu a orar Gera Gera com seus joelhos Ah, mas então Eu vou Meu filho está nas duas Drogas, sabe Helena Então eu vou lá Levar um bilhetinho Para a pastora Zanetti Colocar no ciclo de oração Dos intercessores Olha, vem Pode trazer o seu nome Mas a oração Que vai fazer diferença Na vida do seu filho É a sua oração É maravilhoso Quando nós temos Parceiros de oração Gente que nos aconselha Quando a gente está errando Vem o conselheiro Fala, não Helena Não é por esse caminho Não é Vem um intercessor Às vezes você está fraquejando E vem o intercessor Vamos lá Vamos orar De vez em quando Estão acabando minhas baterias Eu chamo Irassema Intercessor aí Da Z Braço direito da Z Irassema Para nós gerarmos Não é um fast food espiritual Não é um delivery de oração Você ora Você quer ver o seu filho transformado? Ora Acho que foi a doutora Ilme Que contou no congresso passado Que não sei se foi Agostinho também Desculpa gente Eu misturo tudo às vezes Eu misturo tudo Eu sou uma mulher de muitas histórias Às vezes eu misturo tudo Acho que foi Agostinho Que a mamãe estava chorando muito Porque o filho estava se desviando do Cristina Ela contou? É Agostinho mesmo? Que o filho estava se desviando E Agostinho falou assim Deus não poderia abandonar um filho de tantas lágrimas É isso Quem gera o seu filho é você Você gerou o conventre Agora o adote também em oração Isso vai mudar a vida do seu filho E quando Helena, mas eu estou orando há cinco anos E o meu filho está cheirando todas Não desista Ainda que a figueira não floresça Não haja frutos na vida O fruto da oliveira minta Nos currais não haja gado Eu contudo me alegrarei E exultarei no Deus da minha salvação Eu não sou guiada pelas minhas emoções Eu não sou guiada por circunstâncias Eu confiarei no Senhor A gente não sabe que caminhos Deus vai ter que usar Para chegar ao coração dos nossos filhos Mas se você é uma mãe de muitas lágrimas E joelho no chão Deus vai transformar a maldição do seu filho Em bênção amanhã Não prefira um filho Não prefira um filho Meu Deus Agora estreitou para o seu lado Para o meu também Gênesis Capítulo 25 Gênesis 25 Verso 28 Gênesis 25 Verso 28 Diz assim E amava Isaac a Esau Porque a caça A caça era de seu gosto Mas Rebeca Amava a Jacó Ou seja O coração de um Estava afinado Com um filho E o coração da mãe Estava afinado Com outro filho E é tão interessante Por causa das afinidades A gente tem afinidades com filhos Normalmente com aquele que não se parece com a gente Né Dois bicudos não se bicam Não é assim Tem aquele filho Que é aquele filho obediente Aquele filho de temperamento dócil Aquele filho que fala assim Você fala Cata essa roupa aí no chão Cata mamãe Aí você fala para o outro filho Cata essa roupa aí no chão No mesmo tom de voz Cata essa roupa aí no chão Não foi eu que joguei não Eu não tenho que catar não Foi eu que joguei Foi falado que jogou Ele que pegue Eu não sei pregar dele Cata aí menino Então aquele filho que argumenta mais Aquele filho que tem ideias diferentes das suas Ou iguais as suas Tem um temperamento igual ao seu Esse filho te demanda mais esforço Mais paciência Mais compreensão Mais exercício Agora aquele que é tranquilo É brando Tem um temperamento de fácil acesso É aquele que não te exige esforço Então é só prazer Só alegria E aí o que a gente faz? Se apega a esse filho E aquele que precisa de você Fica abandonado Fica só Ah, amou mais do que o outro Não Gente, não tem jeito de eu amar os meus filhos Um mais do que o outro Eles são tão diferentes Eles são um universo Eu fico vendo o jeito da Clara O jeito do Miguel O jeito do Arthur O jeito da Sofia Quatro filhos Como os dedos de uma mão A mesma mão Cada um é de um jeito Cada um tem um tamanho Literalmente Cada um tem um peso Cada um tem uma personalidade Cada um tem um sonho Cada um tem uma habilidade E é lindo Essa diversidade é maravilhosa A diversidade Eu aprendi mais uma com a Deve hoje A diversidade com o mesmo propósito Se chama unidade Isso é lindo É isso que está faltando no corpo E tem que começar na nossa casa Com os nossos filhos Ensinar a respeitar as diferenças As individualidades de cada um Porque cada um foi criado assim Com um propósito Eu me lembro, gente Que eu era criança E eu sempre fui desse jeito assim Que vocês veem Minha mãe ia toda semana no colégio Porque eu tinha bacana Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo Eu era da pá virada Eu caçava confusão com todo mundo Eu queria chamar atenção para mim De qualquer maneira Eu me lembro que as pessoas Eu falava assim No segundo grau já No ensino médio Eu falava duas maneiras De marcar essa escola Ou sendo muito inteligente Tirando as melhores notas Ou me expressando artisticamente Adivinha para onde que eu fui, né? Só que esse expressar artisticamente Às vezes cria um tanto de problema, né? Você quer fazer humor com o professor Ele não entende O seu tom e manda você para fora de sala de aula Então era muito problema E os meus irmãos O meu irmão do meio, o Alexandre Ele é o conciliador O Wagner, quando eu era pequeno Eu apanhei do Wagner igual não sei o quê Mas por quê? Porque eu afrontava o Wagner o tempo inteiro Era um santo Foi com ele e através desse relacionamento De apanhar e bater Que nós dois aprendemos Que homem não bate mulher E mulher não bate homem Porque minha mãe chegava junto Porque minha mãe chegava junto Mãe, mãe, pai Chegavam junto os dois Homem não bate mulher Mulher respeita homem Valores que foram plantados em mim Pelos meus pais Muito bem E o meu irmão do meio E o meu irmão do meio O Alexandre O Alexandre é um doce de pessoa É um gentleman E é o conciliador Aquela pessoa para o pano quente Não, fulano Veja o ponto de vista de ciclano É assim É um lorde E é assim Sair com o chão É um problema Porque ele para Para cumprimentar todo mundo Chama, vamos embora Chama, não, Leninha Dona fulana Tem 80 anos Eu não sei quando Que eu vou voltar ao Brasil Ele mora fora do Brasil Deixa eu ir lá Ô dona fulana Aí vem Vamos comer uma bro Vamos comer uma bro Eu, ai meu Deus Então aquela pessoa E aí eu e meu irmão mais velho Falavam assim É o pão de ló da mamãe Mas é o pão de ló mesmo Porque era um menino fácil De lidar com ele Obediente Desde cedo Esse temperamento fácil Só gente Que quando existe essa afinidade Tem que haver um cuidado Para que não haja A super proteção de um E a desvalorização do outro Porque o outro é importante Inclusive para fazer você ser melhor É nos meus filhos Que são iguais a mim A Clara Sou eu O Arthur Sou eu Eu bato de frente Com os dois o tempo todo E a Sofia e o Miguel São o João Graças a Deus Refrigério Imagina se sai quatro Helena Coitado do João O João ia ter muito problema Para a cabeça dele Quatro temperamentos questionadores Atrevidos Insatisfeitos Não, por que que é isso? Mas por que? Mas por que? Mas por que? Jesus Mas através deles Eu estou aprendendo Tanta coisa linda E estou sendo ainda mais curada Na minha personalidade Como Deus não desperdiça nada A gente viu o que aconteceu Você vai usar isso? Eu lembro quando o Arthur Estava me colocando pirada Agora ele está numa fase super gostosa Descobriu o violoncelo Está no Reconhecido com a música Está tocando violoncelo Dicas de passagem Era um instrumento Que eu Quando eu era adolescência Eu sonhava em tocar Mas não tinha nenhuma Oportunidade de tocar E ele está tendo uma relação Com a música Tão bacana Começou a ser responsável A chegar na hora Tocando um instrumento Tem uma musicalidade Que é uma coisa deliciosa De ouvir De ver Mas quando o Arthur Tinha uns 10 anos Gente Gente Jesus Vem cá me ajuda E tinha dia Que eu punha a mão Na cabeça dele E falava assim Menino Você vai dar mal trabalho Para o inferno Ungido do Senhor Na hora que ele estava Eu estava com uma raiva Eu estava torcendo O pescoço dele Eu canalizava aquilo tudo Para glorificar Deus Deus O Senhor vai fazer uma obra linda Na vida desse menino Começava a dar a vida Para o Arthur Com a boca E aí ele olhava para mim Amém Amém Eu diz amém mesmo Meu filho Você está concordando Nós estamos passando um documento No mundo espiritual Diz amém Profeta de Deus Ungido de Deus Menino cheio do Espírito Santo Amar É fazer ao outro O que você gostaria Que fizessem a você Você gostaria De ser preterida? Você gostaria Que uma pessoa falasse assim Ah, seu cabelo é lindo Mas o seu não é não Você gostaria? Sua rosa Mas você está no bagaço hoje Você gostaria? Ninguém gosta Então trate Abaixe o seu filho Da maneira que você gostaria De ser tratada Se você fosse ele Olhe nos olhos Abaixe o tom de voz Não humilhe seu filho publicamente Toque o seu filho Como a Deve falou Ame o seu filho Dote-o de amor Adote seu filho E o último ponto Eu amo esses ânsios Perdão E peça perdão Gente, a Ana contou Aqui no nosso bate-papo Como foi importante Determinante Na vida dela Aquele dia Que ela era criança Estava brincando E a Renata Se abatiu E a mãe Doa mamãe Por que a gente acha Que a gente é pai? A gente não tem que pedir perdão Se você bate no seu filho Por raiva Você está se vingando Do seu filho Você não está aplicando correção Isso é pecado A Bíblia diz Pais Não provoqueis Vossos filhos a ira Às vezes O filho fala Oh mãe, mas por que? Por que não? Por que eu estou mandando? Você não gosta de explicação? Você não gosta de entender as situações? Então isso é o mínimo Que o nosso filho precisa Não Por causa disso E disso E disso Pronto Ele pode até não concordar Mas ele vai entender Por que você está tomando aquela atitude Mas a gente provoca a ira do nosso filho A gente bate com raiva A gente humilha ele na frente dos colegas É isso que você gostaria de receber? Quando você fizer isso Quando você transgredir Quando você passar dos seus limites Ensine o seu filho pelo exemplo Pedindo perdão Peça perdão ao seu filho Meu filho Me perdoa Porque eu errei Gente, isso é digno de uma mãe dizer Eu errei Eu tentando acertar Eu errei Me perdoa Me perdoa Porque eu fui dura Me perdoa Porque eu fui grosseira Me perdoa Me perdoa Dando cola E da mesma maneira Perdoe o seu filho Quantas mães aqui Chegaram aqui Nesse congresso Amarguradas Meu filho, Helena Meu filho foi criado no evangelho Cuidado com todo o amor Eu fiz isso tudo Que você está falando aí Mas está vivendo Entrou na universidade Está vivendo a vida Do jeito dele Não dá satisfação Da hora que chega em casa Uma turma Barra pesada Ah, minha filha, Helena Minha filha cuidei Com tanto carinho Aconselhei tanto Engravidou 15 anos, Helena Ah, o meu filho Eu dei a minha vida Por ele, Helena Mas agora está Afundado nas drogas Perdoe o seu filho Às vezes a gente Alimenta ressentimento No nosso coração Não é porque os nossos filhos Estão perdendo Mas porque a gente Quer preservar A nossa imagem De boa mãe O que vão pensar De você Se a sua filha Engravidar O que vão pensar De você Filha O seu filho O seu esposo É pastor Seu filho está nas drogas O que vão pensar De você Do seu ministério Primeiro A sua família De preservar De preservar A sua imagem De bom pai De boa mãe Eu fiz o possível E de julgar Essa carga Ainda maior Nas costas Dos seus filhos Você está com vergonha Porque sua filha Está grávida Você pode ter certeza Ela também está E a barra Que ela está enfrentando Você não faz nem ideia E a que ela vai enfrentar Daqui para frente Você também não faz nem ideia Você pode ajudar Como mãe Você pode aconselhar Você pode até ajudar A criar esse bebê Mas ninguém Vai sentir na pele O que ela Vai sentir A gente tem que sair Um pouco de foco Sabe E perdoar Pelos equívocos Deles Nós também Cometemos os nossos E Deus nos perdoou Quem somos nós Para não perdoarmos Os nossos filhos Mas tem mães aqui Que estão carregando Sacos de lixo Sabe As amarguras Contra os filhos Ah porque casou Com aquela fulana Que eu não queria Que ele casasse Porque engravidou A ciclana Porque a minha filha Engravidou Porque está mexendo Com droga Porque saiu da igreja Porque foi para outra igreja Cada um aqui tem As suas E fica aquele ressentimento Isso não é amor Quando você vem Em primeiro lugar Isso não é amor Quando você fica Preocupado Apenas naquilo Que você Estou sentindo O outro Ocupa um segundo plano Feche os seus olhos Nós precisamos De ter humildade Para pedir perdão E coragem Para perdoar As vezes Você ainda não tem filhos Mas você é filha E está com o relacionamento Quebrado Gente O culto Não acabou Não se movimentem Seu relacionamento Está quebrado Com seus pais Por algo Que aconteceu Na sua infância O seu relacionamento Está quebrado Com seus filhos As vezes A falta foi deles As vezes A falta foi sua As vezes As coisas Aconteceram De ambas as partes Mas a gente Tem que ter coragem Para pedir perdão E eu me lembro Do filho pródigo O filho pródigo Quando caiu Na real Do que tinha feito Ele falou Ah Na casa do meu pai Na casa do meu pai Tem comida boa Eu vou voltar Eu vou voltar E eu vou falar Pai Eu não sou digno De ser Me aceita Como um dos seus Empregados E o texto diz Que quando o pai Viu o filho No caminho Que ele correu Em direção Aquele menino E ele o abraçou E o queijou E antes Do menino Poder Poder falar Qualquer coisa Ele colocou Nele Novas vestes Um novo anel Calçou Seus pés E deu Uma festa Para ele Ah Senhor Encontra Partido Dentro De casa Bonitinho Certinho Mas que não tinha Nenhuma intimidade Com o pai Dois filhos Diferentes Mas o pai Amou a cada um A sua maneira Ao filho Que estava voltando Da jornada Triste Ele recebeu Com perdão Com um abraço Com um beijo E com restituição Eu vou trocar Suas vestes Eu vou te restituir A honra Eu vou te colocar O meu anel Eu vou calçar Os seus pés Para que você Nunca mais se desvie Por estradas Torturadas E para aquele Que estava em casa Ele saiu De casa E foi até o quintal Para lidar Com aquele filho Que estava fazendo birra Ele falou Filho Tudo que é meu É teu Mas esse teu irmão Estava morto Reviveu E convém Que a gente se alegre Vem Entra Vamos celebrar juntos O mesmo pai Dois filhos diferentes Mas um tratamento De amor Para os dois filhos Diferentes Para o certinho Que estava com a atitude Errada E para o doidão Que estava com a atitude De arrependimento Correta Nós fomos muito Perdoadas E somos Você erra Você pisa na bola Você transgride Você exagera Mas o Senhor Tem o sangue de Jesus Sempre disponível Para te lavar Para te justificar Para te redimir Para te trazer de volta Para o abraço Para te acolher Porque não fazemos isso Com os nossos filhos Não basta Dar a ele o seu DNA Não basta ser mãe Tem que adotar Tem que adotar Esses filhos De amor Porque eles estão Com a gente Só por um tempo Eu não sei Como é que está O seu relacionamento Com os seus pais E nem com os seus filhos Mas eu sei Que o Senhor disse Que nos últimos dias Enviaria o profeta Elias Para converter O coração dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Para que ele não Viesse e ferisse A terra com maldição Se nós queremos Aniquilar com a maldição Onde nós estamos Inseridos hoje Nesse século Que a gente permita Que o Senhor Converta o nosso coração Aos nossos pais E o coração Dos nossos pais A nós Que converta O nosso coração De pais Aos nossos filhos E dos nossos filhos A nós Você precisa De um resgate Na sua família Talvez você largou Tudo Está dentro de casa Mas só está Dentro de casa Você não para Você não escuta Você não trata O seu filho Como você gostaria De ser tratado Você não tem tempo Para isso Ou às vezes Você abriu mão De estar Com seus filhos Porque está fazendo Algo mais importante Construindo o futuro Financeiro Do seu filho A maior herança A maior herança O maior legado Que a gente pode deixar Para os nossos filhos É paz É paz E amor Amor E paz Um ser humano Dotado Preenchido De amor É um ser humano Sarado Nutrido De paz É um ser humano Equilibrado E todas As demais Coisas Serão acrescentadas Porque Onde há uma pessoa Curada Restaurada Equilibrada As coisas fluem Seu filho Não precisa de coisas Seus filhos Precisam de mãe E de pai Se você precisa De uma cura Na sua maternidade Ou na sua filiação Às vezes Você precisa Sair daqui E procurar Sua mãe E pedir perdão Para ela E resolver com ela Ou você precisa Sair daqui Para pedir perdão Para o seu filho Se você é essa mulher Eu gostaria Que só você Que precisa Dessa restauração Nos seus relacionamentos Mãe E filhos Filhos E mães Que você Ficasse de pé No seu lugar Eu gostaria Eu gostaria